Oi gente, oi, oi, oi. E essa live, ela é uma live bem rápida, que é a preparação para a live de hoje. Hoje nós teremos uma live às 19h30, chamada Recordação, tá? Essa live vai ser muito interessante, vai ter participações especiais, como meu amigo Felipe, Pathy, Mar... Carlos... E toda gente, gente especial, será que já tá rodando essa live, gente, que eu não sei. Vai ter meu amigo Carlos, vai ter meu amigo Yuri, vai ter a Pathy, vai ter o Felipe, vai ter muita gente que vai conversar com a gente na live de hoje. Ai meu Deus, eu não sei se tá indo. Olá Michele, boa tarde, tudo bem? Então, Michele, ó, fiquem todos atentos com a live que vai ter hoje, às 19h30, que vai ser a live Recordações, tá? Então, pegue a sua pipoca, pegue a sua bebida, pegue tudo, que vai ser muito bacana. Eu tô aqui, já dei o like, já vai deixando o like nessa live também, pra subir pras outras pessoas. Então, vocês estão preparados pra live que vai ter hoje à noite? Vai ser uma live onde vai ter muita recordação, a gente vai conversar desde as coisas que começaram no canal. Eu vou pegar os comentários antigos de vocês. Oi, meninas, Jéssica, Giovana. Oi, Michele, oi, Giovana. Obrigado, Michele. Deixa eu ver aqui. Valderês. Olá, Maria, boa tarde. Olá, Denis, boa tarde. Então, gente, a live de hoje, às 19h30, vocês não podem ficar de fora dela, porque eu vou relembrar momentos muito importantes do canal Fernando Cunha. E você que tá aqui agora, que chegou agora, vai saber um pouco da minha história. E você, que ainda não sabe da minha história, também vai saber da minha história. Vai ser muito bacana. Tem participações especiais, como eu falei. Meu amigo Carlos, o Felipe, a Pathy. Então, assim, vai ter muita coisa bacana nessa live e eu quero vocês aqui comigo às 19h30. E pega mesmo as coisas, vai ter música, vai. A gente vai fazer tudo pra que seja legal pra todos nós aqui, tá bom? Eu espero que vocês estejam comigo, porque, assim, vai ser legal. E você pode deixar o seu comentário lá na aba comunidades, num post que eu acabei de fazer também. Valderes, pode deixar. Eu vou ver se hoje eles participam da live comigo também, tá? Eles não vão ficar 100% aqui comigo, mas eles vão ficar um tempo aqui na live comigo também. Eles vão aparecer. Então, assim, vai ter muita coisa bacana nessa live e eu quero a participação de todo mundo. E por isso eu fiz essa live aqui surpresa agora, pra que vocês saibam que vai ser demais, assim, o que eu tô preparando. Tô desde manhã cedo aqui, fazendo as coisas, preparando, separando os vídeos bacanas, separando as coisas legais pra vocês. E eu espero que vocês realmente curtam tudo que vai acontecer. Essa live aqui vai ficar salva. Oi, flor de lotos, beijo. Essa live aqui vai ficar salva, até pra gente poder saber mesmo o que vai acontecer. Tão ansiosos, gente? Gente, assim, a live tá bem... Eu não fiquei anunciando muito, porque eu não tive muito tempo essa semana. Mas tem muita coisa bacana, gente, que eu preparei pra vocês. Deixe seu like mesmo nessa live aqui, que é importante pras outras pessoas, pra chegarem nas outras pessoas também. Ai, gente, eu tô muito feliz. Vou contar aqui pra vocês algumas coisas que estão acontecendo, aproveitando, dando algumas notícias. das coisas que estão acontecendo pra vocês, sabe? Eu tô muito feliz. Essa live não deve ter nem nome, né? Eu não coloquei nome nessa live, não. Eu esqueci, gente. Ai, Deus, eu sou muito lerdo. Oi, usuário... 3582... Ontem, gente, eu fiz a live... Ontem eu fiz live na página do Facebook da Telemark Sincera e fiz live no Instagram também. Tô bem, assim, chocado com os números e tudo mais que tá acontecendo com essa personagem, que tá tudo acontecendo, tá tudo crescendo. E eu tô muito feliz de coração mesmo, sabe? Então, ontem foi um dia bem emocionante pra mim, porque tá tendo muito seguidor nas páginas e eu tô muito feliz pra caramba. E eu quero dividir isso com vocês também, futuramente. Ah, hoje, às 19 horas, eu vou falar sobre a Telemark Sincera, sobre tudo que tá acontecendo também. Então, assim, é isso, gente. Se preparem, que vai ser muito bacana, tá? Eu só vim passar aqui rapidinho pra falar com vocês e pra fazer um teste também, porque eu tô usando um programa novo, entendeu? Pra fazer live. E aí eu tô fazendo esse teste aqui com vocês pra gente ver como vai ser. Obrigado, Valdonês! Oi, Eva! Gente, tem dado muita coisa certa pra mim na minha vida, sabe? Assim, então eu tenho... Aqui, esse canal, eu conto a minha vida pra vocês. Eu conto tudo que dá certo, tudo que tá acontecendo na minha vida. Então, eu tenho que repartir isso com vocês, né? Através da live de hoje, às 19, porque vai ser uma live recordação, vai! Nós vamos lembrar o tempo que eu passei em Friburgo. Eu vou contar coisas pra vocês que vocês nunca ouviram. Vou falar coisas do meu passado. Antes de vocês terem chegado aqui, vocês vão saber de muitas coisas, tá? Desde o início, eu vou mostrar vídeos do início do canal. Vai ter vídeos que vão estar privados, que são privados. Eu vou revelar esses vídeos pra vocês. Então, assim, vai ser uma live um pouco... Pra quem me segue e gosta de mim, vai ser uma live um pouco chocante, tá? E aí, vai ter participação da Pathy? Vai ter participação da Pathy, pra quem segue a Pathy. Vai ter participação do meu amigo Filipe, como eu disse. Vai ter participação do Carlos. Vai ter participação do Yuri, que é um novo amigo também, que entrou nessa vida agora comigo, nessa loucura aqui do YouTube. Então, assim, eu preparei uma super live. Baixei um programa novo pra gente fazer uma super live mesmo. Então, eu quero que vocês estejam... Bebam bastante, bebam o que vocês gostam de beber. Traz a sua taxa, vai ser uma live interativa. Eu vou ler os comentários, vou conversar com vocês. Enfim, gente, vai ser muita coisa bacana. E eu quero que vocês estejam comigo hoje, às 19h30. Tá? Como eu disse, vão ter revelações profundas aí. E eu vou falar do meu tempo quando eu era evangélico. Das coisas que hoje eu penso sobre o evangélico. Então, vai ter muita coisa. Pinga de maracujá. Isso aí, Michelle. Traz a sua pinga de maracujá. E vamos lá. Então, assim, essa live é só o preparatório, tá? Pra gente poder fazer as coisas. Deixa eu ver aqui. Vou fazer um teste aqui pra vocês verem um pouco. Deixa eu ver se tem coisa da Telemarque Sincera aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr alguma coisa de Telemarque Sincera aqui pra vocês verem. Vamos colocar. Essa é a Telemarque Sincera pra quem não sabe. Gente, vocês não sabem o que eu aprontei hoje no vídeo. Não sei quando esse vídeo vai sair, tá? Mas, assim, eu aprontei, tá? Eu acho que dá pra ver. O que vocês acham que eu fiz? É uma diquinha. Uma diquinha básica, tá bom? Beijos. Olha que bacana, gente. Ai, gente. Oi, Mó Júnior. Tudo bem contigo? Agora eu tenho que saber como é que eu tiro esse vídeo daqui. Vocês pararam de ver o vídeo? Vai me falando, gente, que eu tenho que fazer os testes aqui, entendeu? Deixa eu ver aqui. Aê, dá pra excluir. Pronto. Nossa, gente. A live de hoje vai bombar. Tô fazendo os testes tudo aqui com vocês agora. E eu tô muito achando legal, porque agora eu vou poder pôr os programas aqui. Vou poder pôr foto aqui. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Gente, vai ser muito massa. Deixa eu ver o outro vídeo da Telemark Sincera. Vou colocar. Deixa eu ver. Ai, que legal. Esse vídeo que eu vou postar agora é pra vocês, gente. É um vídeo pra vocês. Olha aí, ó. Essa vontade de fazer melhor, de correr atrás, de investir, é culpa de vocês. É porque vocês me fazem tão bem que eu quero fazer o melhor que eu puder pra vocês. E eu tô aqui tentando fazer o melhor pra vocês. Viu, gente? Essa é a Telemark Sincera pra quem não conhece. Tá? Deixa eu ver como é que fecha agora. Isso, gente. Tá dando muito certo esse trem. Tô adorando. Oi, Zilda. Vocês conseguiram ver os vídeos da Telemark Sincera, gente? Me fala aqui. Porque eu tô fazendo esse teste aqui pra vocês... Pra gente fazer a live de hoje à noite. Porque vai entrar muito vídeo aqui. É facinho fazer isso. Nossa, gente. Vai ser tão legal. Eu tô tão empolgado pra essa live. Oi, Amanda. Porque imagina, gente. Uma live onde vai ter a Pathy. Onde vai ter os amigos que eu gosto. Que representam outros amigos que não podem participar. Então, assim... Ai, gente. Nossa. Então, vem às 19h30. Prepara tudo pra você curtir. Às 19h30. Tudo que vai ser preparado pra vocês. Eu tô preparando coisas bacanas. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui. Da Telemark Sincera. Gente, eu adorei isso. Do teu amor. Hoje eu só não vou cantar pra vocês, gente. Porque eu tô com a garganta bem ruim, sabe? Nossa, gente. Adorei. Ai, gente. Adorei. Meu lírio bom delírio em mim. Eu queria saber onde estão alguns vídeos que estão no Face. Mas que não achei no YouTube. Amanda, eu não tô colocando vídeos do Face no YouTube. Entendeu? Oi, Tassi. Oi, Ana Thelma. Então, imagina a live de hoje como vai ser, gente. Com a participação dos meus amigos. Eles não vão... Nossa. Tô muito feliz. Oi, Jessi. Ontem eu mandei o meu problema para a Telemark Sincera. Pode ficar tranquilo, gente. Quem não viu o vídeo de ontem, vai ter um vídeo de ontem que eu coloquei aqui. Da Telemark Sincera. As pessoas gostaram bastante. Eu fiquei muito feliz. Michelle, no Facebook tá como Telemark Sincera. Se você buscar no Google Telemark Sincera, gente, aparece. Porque agora, vou contar pra vocês, tô famoso, gente, como Telemark Sincera. Ontem eu fiz uma live, tinha gente de Portugal, tem gente de Miami, tem gente do que é lugar, gente. Se tem ideia. Ó, Amanda, você pode pegar lá do Facebook e compartilhar. Amanda, é, Amanda, você pode pegar do Facebook e compartilhar, boba. Dá pra fazer. Gente, busque no Google lá, Telemark Sincera, vocês vão gostar bastante. Quem gosta de vídeo de comédia, é como eu postei ontem aqui. Vai lá, ontem eu postei vídeo, eu tô postando vídeo todos os dias. Vocês estão vendo que eu tô postando vídeo todos os dias? Vocês estão gostando? Gessé, ah, obrigado, Gessé, desculpa a vergonha. Desculpa a vergonha, Gessé, porque eu enxergo mal, meu filho. Mesmo de óculos. Agora eu tô internacional, gente. Como a Michelle falou. Tá bom, eu já vi várias vezes. Obrigado, Amanda. Então, gente, eu tô criando, eu tô trabalhando pra caramba durante esse mês. Pra produzir vídeos pra Telemark Sincera, pro Instagram, pro Facebook. E pro canal também. E hoje vai ter a nossa live. A gente já tá tão empolgado com essa live, porque imagina. A gente trocando ideia. Nossa. Eu tô preparado, tô esperando. Vamos ver como vai ser, né? Então, assim, já enunciei. Tá na mão de Deus agora. Agora, só vocês aí. Vamos ver o que vai dar. Eu postei um post lá. Agora, eu quero que vocês coloquem lá. Falando do meu irmão no vídeo, né? Ele é muito doido, meu irmão, gente. Você não tem ideia, não? Amo essa música que você tá tocando, da Fernanda Abrum. Ô, Gessé, eu amo o Fernanda Abrum. Meu filho, eu escuto muita música. Eu tava escutando hoje. Porque eu tô me conectando muito a Deus nesses dias, né? Porque a gente precisa desse momento com Deus. E eu tô ali conectando com Deus. Oi, Valdeires. Amém. Eu tô, assim, pedindo a Deus muita sabedoria pra lidar com as coisas novas que estão acontecendo na minha vida. Porque, às vezes, a gente tem que... Eu tenho que me conectar. Eu sinto falta de me conectar com Deus, às vezes, pra Ele me ajudar em tomar decisões corretas. Porque agora eu tô numa fase de muitas decisões, sabe? E essas decisões, eu preciso tomar elas com Deus mesmo, assim. Eu preciso da ajuda de Deus nesse momento. Gente, então essa live era somente pra isso. Obrigado. Fiz os testes aqui. Tá dando certo. Então, às 19h30, eu espero vocês, tá bom? Beijo pra vocês todos. E obrigado. Até agora eu vou almoçar, que eu tô com fome, gente. Se tem ideia. Tchau.